Olá a todos! Sejam bem-vindos ao MR Patinação. Eu sou o Márcio Roberto. Mais um vídeo de dica rápida. Você comprou patins há pouco tempo, ainda está aprendendo, ainda está inseguro com patins, acabou de levantar, ainda está se segurando, ainda não segurando, mas você percebeu que o seu patins está assim, você não tem muito controle. O que eu faço? Primeiro, relaxe. O patins é normal ser isso. É um patins, ele é feito para ficar bem solto. E no começo nós não temos o ajuste fino, aquela precisão. Então se o pé vai um pouquinho para frente, você puxa com muita força. Se o pé vai um pouco para trás, você puxa com muita força. E aí você fica nesse sentido assim. Por isso, no começo, procure o apoio de uma pessoa, ou algum lugar que você possa se apoiar. Mas esse apoio não é para você ficar assim por cima, não. O apoio sempre tem que ficar nos seus pés. Como vocês viram no vídeo anterior que eu fiz sobre onde colocar o peso, isso é o mais importante. Ficou em pé, está mais ou menos assim, joga o peso numa das duas pernas, ou na direita ou na esquerda, principalmente no começo, o patins é assim, sempre a 90 graus. Porque se ele for para um lado, ele não vai divisar, você não vai perder muito controle. E aos pouquinhos, você vai movendo o pé. Você vai mudando a posição, segurando, você vai sentindo. Deixa o peso aqui, deixa o peso aqui. E você vai mexendo aos poucos e pegando esse controle do que fazer ou não. Tá bom? Um abraço a todos.